A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, esse dia glorioso e majestoso, dia que se chama hoje, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, esse dia glorioso, majestoso, dia a qual a aurora cresce cada vez mais, o dia de reflexão, de auxílio e de sustento do Deus Altíssimo, dia que o Senhor o fez, regozijamos e alegremos todos nele, aleluia, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus majestoso dos vales e dos montes, o Deus de maravilhas e a cada diversidade, a cada tempestade e a cada circunstância está conosco, perto dos nossos corações, perto dos nossos lábios e alcance do nosso coração, o Deus poderoso, o glorioso, o majestoso e todo cheio de resplendor e glória, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, já desde o princípio que se inscreva no canal, e deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor, do princípio ao final, e receba luz para o coração, as mãos e os pés, as boas atitudes, o lançar da semente à terra, e eu aguardar as novidades do Deus Altíssimo para brotar, o Deus do auxílio, que nos auxilia e passa conosco nas adversidades e tentações, e nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, aos povos e nações, aos de perto e de longe, nos lugares longínquos, nos lugares pertos, nesse dia glorioso, majestoso, que se chama hoje, viver em revelação a palavra do Senhor, em João 3, versículo 16 a seguir, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho no ingênito, para que todo aquele, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para, para, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, que nele crê, não é julgado, o que nele não crê, já está julgado, porquanto não crê, no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, glória, 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 aleluia, aleluia, já deixo também que aqueles que vão trazer as premissas e ofertas sobre a vida da pastora Adriana Clarice, na descrição do canal está o sexto, faça com júbilo, e já receba a multiplicação, no nome de Jesus, glória, 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 aleluia.